Galera, é surpresa que nós estamos no Rio Grande do Sul E agora nós estamos indo pra Santa Rosa fazer uma surpresa pra minha família E vamos ver se aí descalou um almoço E agora nós estamos indo pra Santa Rosa 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 Então galera, acabamos de chegar na nossa terra natal, né? Chegamos em Santa Rosa E agora nós estamos indo pra Santa Rosa Que eu fiz uma pegadinha com ela E ela pediu-se um casal de comer Chamaram a minha mãe Tomara que ela não esteja ali na frente Mas ela deve estar fazendo o almoço esperando esconder Chegamos galera Silêncio agora Vamos fazer a surpresa agora Eu vou bater palma Oi 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 E eu pensei E eu pensei E eu pensei E eu pensei Oi Eu tô indo lá A moça lá Para vocês É Surpresa Então tá Não Olha só gente Nenhum almoço não queria fazer para esconder Ele pegou marmita Ficou atacado Olha só Limpou até a casa para esperar as visitas Olha só Olha só Olha só Olha só Então galera Não vai ter boia que a sogra faz Porque ela ficou com preguiça de fazer comida para os escondeiros Vocês vêm como é que é né? Meu Deus Agora a Camila Agora a Camila vai levar Comida para a vó dela lá E vai ser surpresa também Ó Se eu soubesse que fossem eles Eu tinha feito né? Como eu não sabia quem era Não tem desculpa Daí eu encomendei tudo pronto Porque não ia dar tempo para fazer Eu pensei É uma visita tão especial Eu tinha assado uma carninha sabe Tinha me contado cedo Não, ali não ia ter graça Os outros não parecem carne E ele tá gravando tudo né? Vou colocar lá no YouTube no carnê Nem saber E agora vamos ver a reação da minha vó Já acabou disse que rezava tanto para mim Vim para Santa Rosa né? Será que vai ter vale? Vou pegar meu poste no banco de volta Meu Deus Meu Deus Através de informações O corpo é de uma mulher De nome Elisiane Oi Chuva 28 anos Natural de Criciomal Oi vó Não vai 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 Oi vó Ontem não falei Chorei Chorei Andreia não contou Ela Ela não sabia Faz surpresa? Como vó tem jurado Socorro Não Só falta da minha irmã Choro 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 Sobe da sua vó Chegou a vez agora de ver minha irmã Na loja nova Não tem ninguém eu acho Tá louco Vê se tem gente para atender aqui Pelo menos tem uma máquina de café né? Vê se eu ganho um café Só quando fecha a porta aqui Meu não tem ninguém aqui Ela deve estar escondida para fazer surpresa Só que eu tinha E lá que tava mesmo Eu sabia que era isso Eu escondi Eu me imagino Na árvore Na árvore Oi vinha saudade Amor Sabe a minha dívida Já contou né? Não, não Por Deus que não Eu que tinha uma árvore dela E o mais modesto né? Tá E aí vocês gostaram da visita que receberam hoje? Nossa Queria ser mais vezes mais seguido né? Tava esperando os combeiros Tava esperando os combeiros Tava esperando os combeiros Eu gritei Podem chegar que eu tô indo E não vi qual era a visita né? Só vi umas perninhas vendo E o seu Arruda tinha ido trabalhar E tava curioso pra saber quem é que tava aí As visitas né? Chegou em casa e disse Cadê a visita? Eu disse é um casal de combeiros Eles foram dar uma volta no centro Mas eu acho que eles vão voltar depois Eu ofereci janta Pozo E se queriam lavar roupa Também podiam lavar Que feio Mentir pro velho O velho tá mentindo pra gente Não, mas é que tu é novo ainda né? Pois é E é isso aí galera Agora eu vou tomar o meu chimarrão aqui E espero que vocês tenham gostado desse vídeo E não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar com seus amigos E até o próximo vídeo